Então pessoal, vamos fazer aqui mais uma doideira né, mas eu fazendo de muito coração. Vamos fazer um vaso estilo formiguinha, pego uma xícara assim ó, para fazer o bumbum da formiguinha e areia umedecida, eu umedeci bem essa areia, peneirei também, certo? E agora vamos colocar aqui, tem que ficar assim ó, esse bolinho, certo? Aí ó, dá a medida desse aqui de cimento peneirado e também areia peneirada. Vou colocar aqui em cima ó pessoal, agora é só ir alisando, certo? Alisando, deixa bem lisinho. Eu vou preparar aqui uma massa de um por um, de cimento e areia, para a gente começar a modelar a cabeça, os pezinhos, certo? Mas vamos precisar também de arame galvanizado ó. dois para a antena, eu torci ó, que é para a anteninha, certo? Uma parte dessa pequena, vocês vão saber já para que é. E mais duas partes desse tamanho aqui, que é para os pezinhos da formiga, certo? Ó, já fiz a massa, é aqui. Faz uma bolinha, medece aqui ó, bota cola também, aí cola ela aqui ó, certo? Aí aqui ó, ficou arame galvanizado, nós vamos fazer o que? Nós vamos entortar isso aqui ó, aqui e puxar a parte das pernas. Aí abri uma para o lado ó, do mesmo jeito a outra. Passa a cola, coloca aqui, do mesmo jeito a outra, passa a cola, coloca aqui. Aí vocês decidem, aqui que você quer o pé grande ou pequeno, as pernas aliás. Aí faz uma bolinha, coloca um aqui. E a outra aqui. Depois vem com a, com o pincel e dá uma, ajeitada, certo? E aqui ó, vamos colar essa parte aqui, aqui. Que é aonde vai segurar a cabeça. A cabeça nós vamos precisar de uma bola de isopor. Essa aqui eu mesmo cortei aqui em casa, o isopor que eu já tinha, certo? E fiz essa bolinha aqui. E agora vamos colocar a massa. Ó, aqui é a parte da antena. Faz uma bolinha. Coloca aqui. Espera secar. Certo? Por meio de quatro horas. Então essa aqui é a ratinha seca. Ratinha adiantada. É só entortar. Coloca aqui um pouquinho de massa, ó. Passa a cola. E coloca aqui. E aqui vai arreitar. Um pouquinho de massa, ó. Anode a água. E aqui vai arreitar. E assim vai arreitar. Vamos lá. E assim vai arreitar um pouquinho. Ponto! Vamos lá. E assim vai arreitar um pouquinho. Ó pessoal, coloque alguma coisa aqui pra sustentar aqui até secar as vento com a toalha, consegui uma tampinha aqui ó Vamos molhar E aqui vai ajeitando E com a massa, faz assim ó, faz como fosse uma folhinha, tem que fazer uma folhinha Eu vou me descer aqui e aqui é onde eu quero que fique uma folhinha Aqui ó, uma Aí vocês fazem o tamanho da folhinha, o tamanho que vocês quiserem Faz pequena, faz grande E aí E aí E aí Agora vamos abrir aqui ó Fazer o formato de uma folha Ó, só fiz uma bolinha Vou colocar aqui É porque é muito ruim trabalhar com essa luva aqui E a minha outra acabou E o cortezinho da boca ó Certo, agora vamos só umedecer aqui Colocar aqui a A cabeça E esperar por 24 horas Pra gente fazer o fundo Dela, certo? Ó pessoal, eu tenho essa daqui Eu não tinha terminado ainda, que era só um teste né Mas como eu vi que ia dar certo Então vou fazer o fundo dela com vocês agora Vou tirar aqui a cabeça Vou tirar aqui a cabeça Que eu não tinha colado a cabeça também A cabeça também Porque era um teste Certo? Eu tava fazendo Vê se ia dar certo Mas deu Eu vou retirar ó Toda a linha aqui do fundo ó Eu não vou lavar porque vai terra aqui dentro Certo? Vou só umedecer aqui Vou colocar a massa aqui ó Vou abrir A tirar aqui Só um só de sacco Vou tirar aqui ó A tirar aqui ó Vai dar aqui o acabamento Se caso vocês quiserem fazer assim Primeiro o corpo Depois colocar A cabeça Também dá certo Certo? Então vou aproveitar E colar aqui com vocês o corpo que já está Ou a cabecinha aqui Está pronta mesmo Vou fazer agora o furo da drenagem Certo? Ó pessoal Eu pintei já de branco Certo? E... Pintei tudo Lixei também Lixei E agora Eu peguei essa Esse xadrez aqui preto Coloquei aqui Coloquei a tinta O pigmento aqui ó E agora eu vou Pintar Tinta 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 E aí Tinta Olha pessoal, quando secar mais vou fazer só o pinguinho dos olhos, para clarear aqui os olhos, mas para plantar já está pronto, pronto não, quando terminar de secar totalmente passe o verniz spray, certo, contendo aqui também eu vou envernizar, secou, já vai para plantar, certo, e agora vocês vão ver ela plantada agora, com plantas Então pessoal, resultado final das nossas formigas, dos nossos vasinhos formiga, espero muito que vocês tenham gostado, quem já gostou já deixa o seu like aí no vídeo se inscreve no canal, compartilha, deixa um comentário também, e ativa o sininho de notificação para vocês serem avisados quando tiver outros vídeos aqui no canal pessoal, viu, quem quiser também decorar sua formiguinha com lacinho, pode decorar fica lindo, viu, beijos e até o próximo vídeo E aí E aí